e meu torcedor brasileiro preferido bem-vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal não deixe de se inscrever é importante sua inscrição em ajuda o canal a crescer metade das pessoas assiste o vídeo não são inscritos então se inscreve aí tá é me segue no instagram no arroba tá deu verde e também no meu canal secundário quebre toda cidade beleza seja membro do canal cara é uma muito legal isso 1,99 por mês só você não gasta quase nada e ajuda um monte o canal e vira membro deste canal aqui cara vamos entrar nessa aí ajudando bastante o canal se você quiser ajudar de outra forma tem o pix na tela na descrição do vídeo ou se preferir valeu demais do youtube que aquele coração com cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal beleza deixa o like comenta compartilha peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo e vamos que vamos notícias aí interessantes do futebol né algumas coisas que não seja só de Palmeiras e Flamengo embora tem uma do Flamengo assim não tem jeito né velho vamos lá vamos falar do Messi né cara meu Deus aconteceu um troço meio louco lá nos Estados Unidos que um fã do mestre que era funcionário do estádio do Inter Miami né que é onde o mestre joga foi demitido porque pediu autógrafo por mestre velho você acredita nisso né cara o colombiano Christian Salamanca deu detalhe de como foi um encontro com o argentino e a atitude do segurança as declarações foram dadas ao jornal argentino La Naciona o fato aconteceu depois da vitória de 3 a 1 sobre Orlando City na última quarta-feira o fã de mestre era funcionário da empresa responsável pela limpeza de diversos eventos esportivos e show e era a primeira vez que estava no estádio do Inter Miami aí disse que teve que limpar o banheiro do setor onde os ônibus estacionam felizmente estava lá quando o ônibus chegou e todos os jogadores saíram o último foi o mestre bastou gritar para ele ei campeão mundial e ele se virou para olhar levei levantei a camisa do uniforme que tinha a camisa da seleção argentina e o marcador abaixado ele me deu o seu autógrafo a segurança veio na hora me tiraram e me demitiram do meu trabalho mas valeu cada segundo aí depois os caras explicaram que todo colaborador seja terceirizado ou não é alertado sobre a postura profissional que deve manter porra mano Ah vai só meu favor né cara não vai tomar aquele lugar cara meu é é uma ditadura né essas coisas aí porra a gente acha que a gente vive em um mundo democrático mas tipo ah mas são regras mas que regra mais besta cara tudo bem foi ali o cara tava sozinho cara tem tudo tem que ter uma exceção uma relevância sei lá mano ah mano não pode pegar o autógrafo do mestre velho cara sei lá eu posso tá errado aqui cara mas meu Deus eu não me conforme com esse tipo de coisa tá é ridículo na boa né tem uma regra tem uma regra ridícula entendeu sei lá eu acho que não pode ser todo mundo ah se deixar um vai o outro é sei que é foda cara mas não dá uma passada de pano aí né o mestre mesmo podia ir lá pedir para o cara perdeu emprego velho sei lá né foda pelo jeito cara tá nem aí também né mas assim eu acho esquisito isso aí eu não gosto dessas coisas radical assim não acho que o mundo tem que ser mais livre um pouco vamos lá Flamengo agora né o museu do Flamengo já não disse aqui no outro vídeo que foi inaugurado aí pelo Galinho pelo Landinho e tal e aí o que que tem nesse museu né a história do Flamengo é óbvio mas tem que tem de curiosidade lá aí o UOL trouxe uma matéria aqui sobre das coisas que tem lá o Museu do Flamengo tem o primeiro contrato do Zico com o Flamengo quem gosta de ver essas coisas vai lá e vai ver e a história mundial né do Mundial do Flamengo acho que foi 81 82 em mangá né então quer dizer uma coisa legal de ver quem gosta vai lá né ó o museu conta com mais ou menos 400 itens no total que repassam a história do clube das conquistas das mais diversas modalidades está o primeiro contrato do Zico de 73 a peça sobre títulos conquistados no remo judô basquete e claro futebol né as lembranças vão de faixa de campeão a ingressos passando por itens usados pelos atletas medalhas e bolas a parte do museu dedicado ao Mundial de 81 tem o tema oriental o jogo foi no Japão há uma camisa o troféu e a tela em que o jogo é representado em uma mistura de mangá desenho animado japonês e vídeos reais da partida animação o time Liverpool é retratado como robôs grandes mas que são superados pelo rubro negro aí tá então assim tem tudo lá né a topens com os jogadores do elenco atual como Bruno Henrique do passado como Adriano além de telas interativa a uma grande tela mostra um gol marcante da campanha de algum título do Flamengo Carioca de 78 e a Copa do Brasil 2013 na área chamada seja na terra seja no mar são 141 protagonistas destacados em seis monitores muito bom né assim né o museu da gávea fica na gávea 1.200 metros quadrados e tem uma expansão prevista para 2.000 metros 14 de áreas temáticas isso aí ó quem gosta de história de ser curioso vai lá e vai ver se não me engano é 80 reais a inteira e 40 a meia não sei qual que é o critério para pegar meia né mas geralmente aquela né estudante idoso aquela coisa professor ele pega meia beleza vai lá mais um evento aí mais um lugar para visitar no Rio de Janeiro e falando em contratação aí tem uma matéria no o.com.br também todas as matérias do o que tá hoje agora né falando aqui das contratações na última janela quem contratou mais não falou em valor que em valor quem contratou foi o Flamengo né se não me engano 91 milhões de reais o que mais gastou né mas em número de jogadores não foi o Flamengo foram Vasco e o Coritiba né Coincidentemente ou não os dois lanterna ali tá lá embaixo ali então tem que contratar mais para ver se sai da má fase né Palmeiras e Atlético Mineiro não contratar nada nem o Atlético contratou nessa janela né que loucura né olha lá ó os clubes da Série A anunciaram 85 contratações velho meu Deus é oito times aí de futebol os caras contrataram nessa janela e aí Palmeiras nada Atlético Mineiro nada Atlético Mineiro já tem um elenco mais né mas maior né do que o do Palmeiras né e assim ó vamos ver ver quem foi então de novo né Vasco e Curitiba oito contratações Goiás e Cruzeiro 7 Grêmio e América Mineiro seis contratações Fortaleza Santos Fluminense e Bahia cinco contratações Atlético Atlético Paranaense quatro contratações São Paulo Flamengo Cuiabá Internacional e Botafogo três contratações Red Bull Bragantino e Corinthians duas contratações e Atlético Mineiro e Palmeiras vai finir ah não o Palmeiras tem um avião acho tá errada a matéria aqui ó cadê o avião da Leila pô tá contratado também foi agora nessa janela né bacanagem e é o seguinte mercado da bola velho eu falo tem uns times velho que consegue vender bem jogador tem sorte né Flamengo é um deles e o outro é o Santos velho como vende jogador velho molecada assim engraçado no Palmeiras com todo sucesso da base aí campeão de tudo não consegue vender tão bem quanto esses cara vende ó agora o Chelsea Chelsea faz proposta está otimista pela contratação de atacante do Santos olha cara o céu o Chelsea já contratou o Ângelo aquele que recusou o Flamengo lembra ainda foi para o Chelsea né só que parece que foi emprestado para alguém lá se eu não me engano para o Strasbourg né lá para da França foi emprestado mas é do Chelsea né e aí agora ele quer levar outro menino de 18 anos lá o volante o centroavante David Washington ou deve ser bom outro moleque né a proposta é foi de 15 milhões de euros com bônus que podem levar a quantia para 20 milhões de euros o Chelsea empresários estão otimistas por um acordo nos próximos dias mas o Santos adota cautela e tenta lucrar mais o peixe discute um valor fixo maior além de outros bônus e parte do lucro de uma futura venda bom não é nada né Santos batiu o pé pela multa de 30 milhões de euros mas topou abrir a negociação com o Chelsea e deve acertar menos o monaco na França tem prioridade na compra do David e pode cobrir a proposta do Chelsea se o Santos aceitar né E aí né o UOL apurou que o David Washington vem com bons olhos a ida para o Chelsea existe a possibilidade de empréstimo do clube do inglês ao Strasbourg de novo né da França né mesma coisa que fizeram com o o Ângelo lá né o David gostaria de ficar mais tempo no Santos mas nos últimos dias desanimaram o garoto revelado na base no peixe porque o atacante disputou o partido pelo sub-20 não saiu do banco de reservas contra o Fluminense o técnico Paulo Turra colocou ele tem chegado o Furc ao lado de Marcos Leonardo Marcos Leonardo inclusive também deseja sair nessa janela internacional de transferência a proposta da Roma não satisfei do Santos então o moleque mais dois Marcos Leonardo não vai ficar muito tempo né já tá cheio de gente em cima dele inclusive o mesmo clube que tava querendo levar lá se não me engano o Benfica um que tava querendo levar o Pedro lá tem um monte de clube querendo levar o Pedro né é do Benfica ao e lá é um rolo aí então o Marcos Leonardo também né na mira aí da galera aí dos times de fora né mas aí no caso Chelsea quer levar o o que é o nome David Washington olha o nome do moleque nunca tinha ouvido falar velho TV né e aí o cara tá sendo vendido né foi oferecido 15 milhões de euros aqui é uma baita de uma grana né e lá mudando de assunto uma polêmica aqui cara o teu a Comebol rejeita pedido do Fluminense mantém expulsão de Marcelo na Libertadores eu vi o lance cara eu não comentei nesse no canal acabei esquecendo cara mas eu vi o lance tava acompanhando o jogo não tava assistindo tem jogo tem jogo que você assiste né tem um que você acompanha fica bem ligado ali né acontece alguma coisa e eu vi esse lance mano assim eu não sei se eu tô errado cara não é possível que eu esteja errado ver até uma coisa muito bom senso né foi muito claro que foi sem querer muito claro que foi o Marcelo ele não forçou a jogada ele não foi violento ele tava fazendo a jogar tipo uma filada jogando a bola e ele foi por pé no chão que é o movimento natural colocar o pé no chão assim na naquele jeito ali o cara veio com a perna embaixo aí pegou na perna do cara né quebrou a perna do cara feio né feio e o juiz expulsou ele direto cara eu achei que não devia ser expulso ali ah poderia dar um cartão amarelo pelo pela violência da jogada né que não foi culpa do Marcelo não teve culpa do Marcelo de jeito nenhum ele ficou desesperado na hora eu sabia que é nítido que ele ficou desesperado cara é e eu acho que foi totalmente injusta essa expulsão né claro o cara lá vai ficar quase um ano sem jogar bola porque rompeu o ligamento foi feio negócio né do cara mas velho não foi uma coisa totalmente acidental foi acidental de verdade cara assim e aí expulsado foi nítido que foi acidental não tem como você falar que foi por querer cara você vê as imagens pode ver 200 vezes não foi por querer ele não teve intenção de meter o pé no cara foi totalmente acidental e aí eu come bom expulso o cara e aí rejeita o recurso para umas coisas assim que não dá para entender no futebol velho tanta coisa grave que você vê aí tanta coisa na cara que você vê aí os cara finge que não vê é a mesma coisa coisa agora também né tão fingindo que não viram que foi sem querer então eu não entendi cara é e é o sabe que o árbitro justificou a expulsão é jogo brusco grave o lateral foi expulso por dar uma pancada na altura da canela provocando uma lesão no rival e aí o Fernando Diniz criticou a expulsão na coletiva pós-jogo comparou ao lance a um atropelamento acidental no trânsito mais ou menos isso o cara se joga na tua frente mas nem isso tá como você tá eu já vi isso acontecer tá você tá andando de repente o cara se joga na tua frente ele se jogou na tua frente mas não já aconteceu e ele tava aí o cara se jogou na frente dele ali botou o pé ali pegou na perna e acabou né velho então para mim foi injusto e comer bom pelo jeito né cara como é que pode né nunca se fosse um argentino que tivesse feito isso eu duvido ou um uruguaio eu duvido que teria expulsado velho isso que é foda mas vamos virar a chave aqui vamos dar risada um pouco né isso aqui ficou para trás é o Fluminense vai resolver ele pode recorrer vamos falar aqui do um formato de um troféu lá na Espanha velho meu Deus do céu vira motivo de piada mas pelo jeito não é de hoje isso cara o troféu dos caras parece um pepino velho mas tem um pepino no troféu mas parece outra coisa tá ligado você bate o olho assim foto tá aí do lado o que que você acha ó é uma taça é uma taça isso aí pepino de ouro velho a taça entregue a todos os anos ao vencedor do troféu Vila de Leganês cidade da província de Madriz o torneio amistoso é disputado desde 1980 e a 43ª edição acontece amanhã 15 horas de Brasília no estado no estádio municipal Butarte casa do Leganês que é o nome do time lá o troféu é popularmente conhecido como pepino dor português pepino de ouro a taça de campeão tem o formato do fruto com a cor dourada enquanto o vice recebe uma prateada mano que isso cai a cabeça dos caras velho os caras sabem que vai dar cagada isso aí velho não tem ele sai de propósito velho ó a explicação para o formato do troféu tem a ver com a cultura da região a cidade de Leganês surgiu como uma província agrícola que se destacou especialmente pelo cultivo do pepino o Leganês tem como mascote o super pepino a torcida do clube é chamada de pepineiros dessa forma o clube se ateve as suas tradições ao distribuir o troféu do torneio amistoso que organiza todo o ano então não é esse ano cara tá direto esse troço aí velho mesmo acostumados com pepino de ouro torcedores espanhóis ironizam o formato da taça melhor me calar tenho a mente muito suja eu também esse troféu é um absurdo o cara totalmente fora do normal velho se levar esse troféu a uma despedida de solteiros o que os caras pensam o pensamento vem de tudo aí né mano foram algumas das respostas na publicação do Leganês exibindo o troféu o cara lá e tem um cara que... o cara tá... tem um negócio na boca aqui velho meu deus do céu cara que isso que os caras tem na cabeça mano o outro vídeo tá louco pra caralho já é isso galera dá uma olhada lá no uol.com.br eu praticamente falei tudo aqui mas é... se quiser ver ao vivo seu computador no celular vai lá valeu até mais vai 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 vai